o o o o faz pra frente Dora ai 4, 1, 3, 2 2, 2, 3 O que é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. No! I've never not got a strike, so I'll just quickly show you my face. E aí E aí Você sabe o que eu quero dizer? E aí E aí E aí